A espuma de banho alivia o estresse, purifica a pele e mantém a água aquecida. Ela é composta por minúsculas bolhas de ar que formam uma camada isolante no topo da água, impedindo que o calor se dissipe. Aqueles furinhos que ficam nas laterais dos seus tênis estão lá para você passar o cadarço neles. Como esse calçado foi originalmente criado para jogadores de basquete, esse design permitia que ele se acomodasse no pé de qualquer atleta. Era só passar o cadarço da forma que fosse mais confortável para eles. O estilete foi feito para durar muito mais do que as pessoas pensam. A lâmina é seccionada em pequenas partes paralelas. Quando ela ficar cega, é só quebrar uma das seções colocando-a na fêndua que fica a parte inferior do estilete. E pronto! Você terá uma lâmina novinha em folha. Só não se esqueça de proteger as mãos e os olhos no momento da quebra. Algumas camisas sociais têm um botão na parte de trás do colarinho. Ele está lá para que a gravata não saia dali. Já aquele laço que fica nas costas da camisa serve para pendurá-la em um gancho sem que ela amasse. Aquele orifício do tamanho de uma moeda de um centavo que fica nas portas dos elevadores é um buraco de fechadura. Se elas travarem, o mecânico pode abri-la manualmente inserindo uma chave especial nesse furo. A mesma ferramenta é usada quando o elevador precisa de manutenção de rotina. Aqueles buraquinhos que ficam na parte inferior dos seus fones permitem que o ar circule para cima e através dos alto-falantes. Isso ajuda a aumentar as baixas frequências, acentuando os graves e a melhorar a qualidade de som. A gaveta que fica na parte inferior do seu forno não foi feita para guardar panelas e assadeiras. Ela serve para manter a comida quente quando você prepara outra coisa. Enquanto algo está sendo assado no forno, o que já está pronto é aquecido nesse compartimento. Aquela colher dentada é ótima para tirar espaguete da panela, mas você também pode usá-la antes de preparar a massa. Aquele furo do meio serve para medir as porções. Coloque quantos fios secos de macarrão couberem nele e pronto. Você terá a quantidade exata para servir uma pessoa. As fendas que ficam nas mochilas foram colocadas originalmente apenas nas de mochileiros. Elas serviam para carregar cordas. Hoje em dia, essas fendas estão presentes em quase todos os modelos. Então, por que não usá-las para carregar uma garrafa de água, uma sombrinha ou até um par de tênis? Se você já tiver viajado para fora do Brasil, provavelmente viu o ketchup ser servido em copinhos nas lanchonetes. E deve também ter se perguntado por que não fazem um recipiente maior. O fato é que eles ficam maiores. Basta puxar as partes dobradas para ter espaço suficiente para mergulhar seu sanduba no molho. Super prático. Simples assim. Sem mistérios. Pois é. Você já percebeu que há um pequeno furo na parte de baixo do cadeado? Sua função secreta é drenar a água para que ele não enferruje. O buraquinho também é usado para lubrificação. Basta colocar uma gota de óleo lá dentro para que o cadeado abra e feche com muito mais facilidade. Já o orifício do cabo do pirulito não serve só como um apito. Na verdade, ele foi feito para salvar vidas. Esse furo impede que alguém se asfixie caso o cabo fique preso na garganta. Se você sofre para descascar uma laranja, hoje aprenderá um truque secreto para fazer isso com muito mais rapidez. O iogurte é um lanche ótimo e saudável de se comer, desde que você tenha uma colher por perto. Se não tiver, faça o seguinte. Tire a tampa de alumínio do iogurte e a dobre em formato de colher. Se você não está conseguindo retirar a comida que está presa nos seus dentes, pode não estar usando o fio dental do jeito certo. É difícil ter resultados perfeitos com um fio frouxo. Para aumentar a tensão, faça um nó nele. Assim, as suas mãos também não se machucarão. Os carrinhos de supermercado têm alças de metal nas laterais por um motivo. Você não vai querer colocar seu casaco em um deles, perto das cebolas, vai? É só pendurá-lo em uma dessas alças. Essas coisinhas ajudam a otimizar o espaço do seu carrinho. As tampas dos copos de plástico podem ser ótimos suportes. Há três saliências pequenas no lado oposto delas, e os copos se encaixam perfeitamente nelas. Se você já foi a um banheiro público, sabe para que servem aqueles protetores de assento feitos de papel. Mas muita gente os acha inconvenientes, talvez por não saber usá-los corretamente. A aba deve ser posicionada à sua frente e deve cair dentro do vaso. Você já viu alguns cilindros estranhos nos cabos? Eles são mais importantes do que parecem, pois ajudam a reduzir ruídos de alta frequência em dispositivos eletrônicos. Aquela parte pontiaguda da tampa de pomada também não está lá à toa. A maioria dos tubos geralmente é selada com alumínio, e é melhor evitar retirá-las com as mãos. A menos que você não se importe em estragar suas unhas. Essa ponta pode abrir até o mais fechado dos tubos sem dificuldade alguma. Aqueles tracinhos em alto relevo das teclas F e J do teclado têm uma função um pouco conhecida. Eles ajudam a encontrar a tecla certa sem que seja preciso olhar para baixo. Super legal caso você queira começar a digitar de olhos fechados. Sabe aquele furinho da régua? Ele está lá para caso você queira pendurá-la em algum gancho ou precise desenhar um círculo perfeito. Dê uma olhadinha no seu iPhone. Está vendo aquele pontinho estranho entre a câmera e o flash? Bem, isso é um microfone. Ele é usado para gravar com a parte de trás da câmera. Quase todo mundo já comeu um tic-tac pelo menos uma vez na vida. Mas a maioria das pessoas não sabe como tirar as balinhas da caixa do jeito certo. Se não quiser comer ao mesmo tempo as 20 que caíram na sua mão, use este truque. Agite a caixa, vire-a de cabeça para baixo, puxe a tampa e pronto! Agora você vai conseguir tirar um tic-tac por vez. Se você ganhar uma caixa de chocolates e houver uma pequena protuberância entre os buracos onde estão os doces, aperte-a. Os chocolates que estão ao redor vão pular para fora de seus compartimentos imediatamente. Você está tentando tirar um pedaço de papel alumínio do rolo, mas ele insiste em sair da caixa. Não era para ser assim, né? É só colocar as abas das laterais da caixa para dentro. Elas vão prender o rolo no lugar. Não jogue fora aqueles saquinhos de gel de sílica que vêm dentro das caixas de sapatos ou bolsas novas. Você pode usá-los para absorver a umidade de qualquer lugar. Se o celular molhou, coloque-o dentro de uma vasilha com um saquinho de gel de sílica. Ele vai absorver a água. Jogue um saquinho desses dentro do seu sapato para evitar o chulé. Prenda um na tampa do recipiente de ração para não dar mofo. Você pode até colocar um saquinho dentro da sua caixa de ferramentas para elas não enferrujarem. As blusas femininas costumam ter botões do lado esquerdo, embora em sua maioria as pessoas sejam destras. Isso vem da época em que as senhoras de classe alta tinham criadas para vesti-las. A esquerda das senhoras era à direita das criadas, então facilitava o trabalho. Os vincos das calças sociais também têm uma história. Para transportar o máximo possível de calças, elas eram dobradas e pressionadas com muita força. Era quase impossível eliminar os vincos depois, que então acabaram virando moda. Existe uma alça na parte de trás da camisa de botões que serve para pendurá-la em algum gancho e evitar que ela amasse. Mas o curioso é que no passado essa alça indicava a disponibilidade dos homens. Os mais jovens costumavam cortar esses laços quando começavam a namorar alguém. As maçanetas geralmente são feitas de latão, bronze ou alguma liga de cobre por um motivo. Elas têm um efeito oligodinâmico. Esses materiais eliminam germes bem rápido, em poucas horas. Mas mesmo assim, é sempre bom lavar as mãos após ter pegado em alguma maçaneta. As bordas ásperas das moedas vêm de uma prática antiga. No passado, as moedas eram feitas de metais preciosos e o peso mostrava o real valor delas. As pessoas costumavam raspar as bordas, fundi-las e fazer novas moedas com as que tinham. Para evitar essa prática, foram colocadas bordas nelas, para identificar se tinham sido adulteradas ou não. As linhas dos cremes dentais não passam de um truque de marketing. Nos anos 70, uma marca líder no mercado introduziu uma faixa azul para mostrar que seu produto tinha dupla ação. Mas as pastas de dente de uma cor só têm o mesmo efeito. Aquelas cerdas azuis da sua escova de dentes são muito mais úteis do que as faixas do creme dental. Quando elas desbotam, é hora de trocar de escova. Se você gosta mais dos refrigerantes de garrafa do que dos de lata, veja se a tampa tem uma película plástica. Ela está lá para manter os gases da bebida. Sem a película, você tomaria uma água marrom adocicada. Eca! O encosto destacável dos bancos de carro pode ser usado para quebrar as janelas caso você fique preso lá dentro. Mas não dê um golpe com ele de qualquer jeito no vidro. Você pode se machucar. Coloque um dos pinos entre o vidro e a porta. Depois, puxe o encosto para sua direção e o vidro se quebrará. Não se esqueça da alavanca que fica na base do retrovisor interno. Empurre-a quando for dirigir à noite. Se algum carro estiver atrás do seu, os faróis não ofuscarão sua visão. Puxe esse pino de novo para dirigir durante o dia. A anilha da lata de refrigerante tem um orifício na outra extremidade para que você possa torcê-la e colocar um canudo nela. A ponta de metal de uma fita métrica possui uma fenda que permite apoiá-la em um prego ou parafuso. Você também pode pressionar a ponta contra a superfície para fazer marcas quando o lápis não estiver por perto. Para abrir uma garrafa de vidro sem um abridor, segure-a na vertical pelo pescoço. Pressione o polegar na tampa e prenda a borda em algo duro. Bata suavemente no seu pulso, não na garrafa. E o vidro não quebrará, mas a tampa se abrirá. Você não precisa de um afiador especial de tesoura. Isso existe? Cortar uma lixa fina ou papel de alumínio dobrado é suficiente. Você pode usar moeda para verificar o estado dos pneus. Coloque-a entre as linhas com a imagem da cabeça virada para baixo. Se der para ver o topo da cabeça, é hora de comprar pneus novos. Aquele pequeno pedaço quadrado de tecido que frequentemente vem com a roupa, geralmente com o botão costurado, não é para remendar orifícios. Ele serve para testar se o material desbota, mancha ou forma bolas na lavagem antes de colocar a peça na máquina e possivelmente arruiná-la. As margens do papel começaram como uma maneira de impedir que informações importantes acabassem na barriga de um rato. As pessoas mantinham a escrita longe das bordas, porque era ali que os roedores mastigavam livros e papel guardados. As partes azul e vermelha da borracha não são para caneta e lápis. O lado vermelho retira as partículas do lápis do papel, enquanto o azul é mais rígido e tira uma camada fina do próprio papel. É por isso que é para papéis mais grossos, seja para caneta ou lápis. A placa de metal na base do grampeador é giratória. Vire-a e os pinos do grampo serão dobrados para fora. Isso cria grampos temporários facilmente removíveis. O orifício na alça da sua frigideira pode ser usado para apoiar uma colher, em vez de deixá-la no balcão ou no fogão. Você pode alterar o lado para o qual a porta da geladeira abre. As tampas redondas de plástico na parte superior e inferior da porta, no lado da maçaneta, cobrem os furos necessários para permitir que isso seja feito. Você pode usar o apoio de cabeça destacável do seu carro para quebrar a janela, caso fique preso. Basta deslizar uma das pontas entre a porta e o painel de vidro, e isso quebrará o vidro com um leve esforço. Você olha para o marcador de gasolina todos os dias, mas já viu aquela setinha que fica nele? Ela indica de que lado do carro o tanque de gasolina fica. Caso algum dia você se esqueça, é só olhar para o painel. Aquelas bolinhas fofinhas que ficam no topo dos gorros têm origem misteriosa. Elas podem ter surgido antes, mas o que se sabe é que no século XVIII, os soldados franceses usavam esses pompons sobre seus chapéus para proteger suas cabeças de bater no teto baixíssimo do convés do navio. Os trailers costumavam ser mostrados no fim do filme, e não no começo como hoje. É por isso que eles são chamados de trailers. A tradução em português é rastro. Eu prefiro vê-los antes mesmo. Você já parou para pensar por que aqueles cabides robustos de madeira ainda são tão usados? É porque o óleo natural que a madeira deles possui repele as traças, mas só se os cabides forem feitos de cedro. Digamos que alguém lhe dá um ovo cozido, mas você não tem certeza se ele está fresquinho. Aqui vai um truque. Se descascar facilmente, está velho. Os ovos frescos são mais difíceis de tirar a casca. Ou quem sabe você resolva preparar seu próprio ovo cozido? Para saber se não está cru, gire-o sobre o balcão da cozinha. Se ele rolar continuamente, é porque está pronto. Hoje, usamos anéis como acessórios estilosos ou para indicar nosso estado civil. Mas no passado, eles tinham utilidades mais práticas. Por exemplo, para a nobreza, funcionavam como um selo. Enquanto os arqueiros os utilizavam para proteger seus polegares de feridas causadas pela corda do arco. Os perfumes são usados para dar um cheirinho especial às coisas, mas já foram utilizados como remédio para combater pulgas, venenos e até a peste negra. Se você for caminhoneiro, já deve conhecer este. As bandas sonoras que ficam nas laterais do asfalto servem para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam por essa faixa de alto relevo, o barulho e a vibração funcionam como um despertador. Os lápis delineadores foram feitos para proteger os olhos do sol escaldante. Os antigos egípcios e os piratas usavam e abusavam do preto nos olhos. Será que isso explica aquelas faixas pretas que os jogadores de futebol americano pintam debaixo dos olhos? Os reis que estampam as cartas do baralho são figuras históricas de verdade. O de espadas é o rei Davi, o de paus é Alexandre o Grande e o de copas é Carlos Magno e o de ouros é Júlio César. Dizem que um colchão dobra de peso depois de 10 anos de uso, pois acumula poeira, ácaros, células de pele, suor, óleo corporal e outras coisas bem nojentas. Sinto informar, mas um colchão velho tem mesmo todas essas coisas, só que ainda não foi comprovado que o peso dele duplica por causa disso. Cabe a você decidir se isso é uma boa notícia ou não. As covinhas na superfície da bola de golfe fazem com que ela fique mais bonita. Não, na verdade, aumentam sua elevação e reduzem a resistência do ar, o que significa que a bola pode ir mais longe dessa maneira. No meu caso, ela vai além das árvores e lagoas. Essas covinhas não precisam ser esféricas. Podem ser hexagonais ou de qualquer outra forma. Mas escolha com cuidado. A menor mudança de forma ou profundidade pode realmente afetar o desempenho da bola. As portas das cabines dos sanitários não vão até o chão. Assim você sabe quando elas estão ocupadas. Mas esses espaços também existem para um acesso de emergência, caso a pessoa que estiver dentro precise de ajuda médica imediata. Também são bons para a ventilação. Bem, eu não sei. Às vezes é melhor guardar as coisas para si mesmo. Entende o que eu quero dizer? As imagens nas moedas britânicas parecem incompletas e aleatórias, porque elas formam um quebra-cabeça. Se você reunir todos os exemplares de 1 até 50 centavos, verá o escudo real. As janelas dos aviões têm orifícios para evitar que se quebrem devido às diferenças de pressão do ar. Mas apenas algumas delas. Uma janela possui três camadas de vidro. O painel externo é feito de um material resistente, que pode suportar diferenças de pressão do ar durante a decolagem e o pouso. O interno é feito de um material mais barato e evita possíveis danos à janela. O buraco no painel do meio equilibra esse fluxo de ar. Isso também mantém as janelas sem embaçar. Um estilete típico tem linhas em sua lâmina. Elas mostram onde a lâmina pode ser quebrada se ficar sem fio. Para fazer isso, use a peça removível na parte traseira. É mais seguro assim. Quando a manteiga estiver muito dura para cortar, coloque uma xícara de água no micro-ondas por mais ou menos um minuto. Teste a xícara. Veja se não está muito quente. Retire-a e despeje a água fora. Coloque-a quente sobre a manteiga, que vai amolecer em pouco tempo. O óleo de coco não é apenas útil na cozinha ou para fazer máscaras capilares. Você também pode usá-lo para remover chicletes do seu cabelo. Se o zíper da calça estiver emperrado ou as dobradiças da porta rangerem, você pode usar o óleo de coco como substituto do lubrificante. E também polir talheres e couro com ele. A pasta de dente também pode limpar a prata. Basta aplicar uma pequena quantidade nas joias e esfregar com uma escova de dentes velha. Quando terminar, sua prata brilhará novamente, sem cares nem mau hálito. Para se livrar dos maus odores na geladeira, coloque borra de café dentro dela. O cheiro será absorvido. O mesmo funcionará para suas mãos após descascar cebola ou alho. Um disco de algodão tem texturas diferentes em cada lado para diferentes usos. O estampado é para remover esmalte e o mais suave é para a limpeza do rosto. O lado texturizado também é bom para a esfoliação da pele ao aplicar tônicos. Às vezes, você precisa usar uma chave de fenda em um ângulo desconfortável. Coloque o cabo dela no furo de uma chave de boca e gíria. Isso aumentará o torque e facilitará muito o trabalho. Se você gosta de refeições para levar para a viagem, provavelmente tem uma coleção inteira de pequenos sachês de shoyu. Não os deixe na geladeira sem uso. Congelhe-os. Eles viram saquinhos de gelo perfeitos para aplicação em pequenos ferimentos. Observe atentamente as linhas aéreas dos bondes. Você verá os fios de contato percorrendo o caminho em zigue-zague e não em linha reta. Isso é feito para prolongar a vida útil do coletor de corrente, montado na parte superior do bonde. A parte superior entra em contato com o fio e se desgasta com o uso. Quando um fio é colocado com um pequeno zigue-zague, esse coletor se desgasta uniformemente em toda a largura da barra. A casquinha de sorvete foi inventada acidentalmente. Em um dia ensolarado, um vendedor ficou sem copos de vidro para servir sua guloseima gelada. Felizmente havia uma tenda de waffles ao lado dele. Então, ele decidiu colocar a sobremesa nos waffles enrolados. E agora, o seu porta-sorvetes também é deliciosamente comestível.